Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal galera E como vocês estão vendo aqui, os meus dragões evoluíram pra level 2 Ah moleque! A galera falou pra eu evoluir ali a pesquisa Eu assim evoluí, é a nossa máquina de pesquisa ali E já tô aqui evoluindo o quartel negro galera O que que vai vir no quartel negro? Vai vir o corredor Sim, eu quero muito usar aquele corredor velho, eu quero muito Muito usar o corredor Bom, os nossos construtores estão aí arrumando as coisinhas O pessoal reclamou dessa minha torre estar nível baixo Galera, essa torre aqui é nova Foi a que eu peguei aqui no CV7, pô, seus malditos cabeçudos Vamos consertar ela, eu não tenho dinheiro de consertar ela Mas daqui a pouco a gente conserta, porque nós são bolados Meus muros, ah o Veno tá com o muro 6 Cara, eu passei o CV6 pro CV7 agora Eu tô com meus muros quase tudo rosinha, bolado, blindado, forte pra caramba Mas eu vou fortificar isso Bom, o que eu quero fortificar na verdade Vão ser os meus canhões Esses dois canhões foi que eu peguei daqui galera Nesse CV, esse outro canhão ali já, vamos ter que upar Mas ele já veio upado do máximo do CV6 E as nossas defesas aéreas A gente precisa dar uma melhoradinha também galera Coletei porque eu sou maluco Tinha aqui um baú de ouro Aqui um baúzinho Beleza Galera, se você curte Clash of Cães aqui no canal E não vem pra cá só pra criticar Deixa aquele seu super like Que eu vou adorar Até rimei Ai caraca Eu falo em todo vídeo galera Eu falo em todo vídeo Todo vídeo eu falo e tem gente que não entende Galera Eu coloco a gema Pra nossos jogos, nossos vídeos terem mais dinâmica Pra não esperar Três meses pra postar algo diferente Então a gente coloca a gema Pra ser mais dinâmico o nosso vídeo É por isso galera E eu não sei porque que os redes se incomodam tanto Eu que tô comprando as gemas Porque eu sou maluco Bom, eu vou atacar galera Aqui com nove Nove dragões E algumas Deixa eu ver quantas Eu não sei quantas arqueiras tem Nove dragões Dezenove arqueiras E três raios Eu vou Da outra vez Eu joguei em cima do De canhão Caiu os raios em cima do canhão Dessa vez eu vou focar Nas defesas aéreas Galera, já é Eu vou colocar um dragão De início Pra eu ver onde tá a Tesla Que as Tesla do cara Fica escondida E não sei Onde é O nosso último ataque Nós conseguimos oitenta por cento Cara, oitenta por cento é bom É bom pra caramba Vamos procurar aqui uma partida Bom, o cara tem cem mil só Vamos procurar mais Outra Tá, isso aqui melhorou Já tem cento e sessenta e cinco mil Mas é uma vila Razoavelmente fraca Dá pra dar PT Dá pra dar PT Nessa vila aqui galera Ou não Deixa eu ver Ele deve ter algumas Tesla Aqui escondida Ele deve ter algumas Tesla Escondidas Vamos começar a atacar Vamos atacar essa vila galera Ali ó Primeira coisa Beleza Quebrar essa defesa aérea dele aqui Os três Os três Os três Em cima dessa Pronto Aí vamos colocar O nosso Dragonite Vindo daqui Ó Vamos colocar uma aqui também Alguns aqui Uns arqueirezinhos aqui De boa Beleza Nossos dragões estão indo ali Tranquilo Tranquilão Estão indo tranquilo Quebraram o muro Pra nossas arqueiras entrarem Eu nem sei se eu vou precisar usar meu rei Meu rei bárbaro galera Vamos ver Vamos ver Esse vai ser um ataque bom O cara é CV7 Deixa eu ver se ele é CV7 Nem consigo Foi Já foi tudo Nem foi preciso usar O meu rei bárbaro Esse galera Esse É o poder Dos dragões Esse é o poder Dos dragões Meus dragões São épicos Nem precisava ter colocado tudo Eu coloquei tudo Porque eu sou uma besta Caraca 100% PT PT Ataque com dragão É 100% Bolado Galera O que que falta aqui Ah Falta uma casa do construtor Que ele botou lá no cantinho Pra atrasar Mas a gente tem um minuto e meio ainda Vai ser muito 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 fácil Bom Não precisei gastar o meu Super rei bárbaro E detonamos Toda a vila do cara Três estrelas aí Bolado Pra gente Galera Ó 100% Só no dragão Cara A quarta que eu tô mais gostando É o dragão Galera Dessa vez eu não vou colocar mais arqueiros Vai ser um ataque só de dragão E rei bárbaro O próximo ataque Cara Vai ser assim Olha ganhando Olha quanto a gente ganha Olha Ó Ó nosso bônus Que delícia cara Tá aqui não tá Tá aqui Tá aqui Eu vou pegar daqui a pouco Vou pegar agora Torre do tesouro Que eu já vou Melhorar nossas coisas Ha ha Beleza Deixa eu ver Eu tenho um construtor só sobrando Galera Eu tenho um construtor sobrando Eu acho que vou colocar ele pra reformar então A arqueira mesmo Já vamos colocar aqui alguns dragõezinhos pra serem fabricados Não dá pra melhorar mais esse Só os outros dão Mas esse aqui não Eu também não tenho construtor pra melhorar Bom Vamos treinar Como treinar o seu dragão Deixa isso aí Eu vou de três em três Não faz mal Deixa eu ver Eu não tenho mais construtores Galera Eu não tenho mais construtores Onde estão os construtores Onde está o mais rápido de ser liberado Quatro dias Quatro horas Esse aqui Esse aqui tá pronto pra ser liberado Eu vou liberar ele Beleza Que eu vou consertar um canhãozinho desse aqui Vou melhorar um canhãozinho desse aqui Vou melhorar esse aqui da ponta Que ele tá sozinho Tão triste né Beleza 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 Nossa vila tá ficando blindona Estamos aperfeiçoando os ataques Graças a galera Dos comentários aí A galera que realmente Curte o canal Realmente apoia E quer ver A série de Clash of Clans Aqui no canal galera Obrigado pelas dicas Que vocês estão me dando aqui Tá valendo de muito Tá valendo de muito 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 mesmo Pessoal Esse foi o nosso vídeo de Clash of Clans de hoje Teve vídeo de Clash Royale Teve mais dois vídeos De outras coisas aleatórias Minecraft Left 4 Dead Quatro vídeos diários Assista um canal Durante O dia todo Sempre vai ter vídeo novo saindo Pessoal obrigado cara Obrigado pelo apoio de vocês Aquele super abraço Fiquem bem Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri